E a cena direto do Cidade Verde.com já está aqui com a gente para trazer mais detalhes sobre isso. E a lá, a intenção da Juliana era ser doadora. A família já conseguiu fazer essas doações de órgãos? Boa tarde. Olha, Jéssica, o portal Cidade Verde.com apurou é que em meio a essa tragédia havia um desfecho inusitado para as entidades que lutam em defesa do transplante no Piauí. Os rins da Juliana, da babá Juliana da Silva, que morreu ontem, serão doados para outros estados devido à falta de um medicamento para transplante no estado. A Juliana, como foi colocada pela reportagem do Natal, a terceira vítima dessa tragédia familiar que matou os cunhados Felipe Martins Leal, Felipe Martins Holanda e o atirador desportivo Daniel Flaubert Leal. Eles foram no último dia 30 no bairro São Pedro. A família, viu, Jéssica, o portal Cidade Verde apurou é que a família autorizou a doação de todos os órgãos. Foram doados aí duas córneas, dois rins e um fígado. E o que também nós apuramos é que os órgãos estavam sendo retirados agora por volta de 11 horas lá no hospital Getúlio Vargas. E logo depois serão liberados, aí o corpo dela será liberado para o velório e sepultamento. Os rins, então, explicando, os rins da Juliana poderiam beneficiar pacientes aqui do estado do Piauí. Só que está faltando um medicamento chamado Simulecte. Simulecte, esse é um medicamento fundamental para evitar a rejeição de pacientes transplantados. É um medicamento que está em falta no estado. Ele é caro, em torno de 6 mil reais. E que o paciente precisa tomar pelo menos duas ampola após o transplante. E por isso, por conta dos rins, não ter esse transplante dos rins aqui por falta desse medicamento, vai para o Sistema Nacional de Transplante, o que a Portal Cidade Verde apurou, que um paciente do Ceará e outro de Pernambuco serão beneficiados aí com os rins doados pela família da Juliana. Nós conversamos aqui em nota com a FEPCER, que é a Fundação Piauíense de Serviços Hospitalais, e deu um esclarecimento sobre esse fato de medicamento. Ela diz o seguinte, esclarece que está com dificuldade de encontrar no mercado o medicamento Simulecte, que é utilizado em pacientes que vão realizar transplante de rins. Apenas uma distribuidora do Piauí fornece um medicamento. Diante da urgência do caso, a instituição está buscando um medicamento simular em Curitiba para substituir o medicamento. Foi realizada uma dispensa de três meses para que a substância similar possa substituir o remédio enquanto estiver em falta. Está aí, Jócia, essa informação. A família doou os rins da babá Juliana no meio dessa tragédia, desse ato de solidariedade, mas, infelizmente, pacientes do Piauí não vão ser beneficiados, mas serão beneficiados pacientes do Ceará e de Pernambuco. E a gente faz essa reforça para que as pessoas continuem a fazer a doação de seus entes queridos. Mais informações que você confere aqui no Portal Cidade e veja, Jó Elson.